A 14 de junho de 1925 era fundada a Santa Casa da Misericórdia de Vieira do Minho. 94 anos depois deste longo caminho percorrido por esta instituição, que presta serviços diários a mais de 480 pessoas e emprega mais de 115 trabalhadores, o segundo maior empregador do Conselho de Vieira do Minho, comemorou-se esta data com a pompa e a circunstância que uma festa quase centenária merece. A efeméride contou com a presença do arcebispo primário de Braga, D. Jorge de Ortiga, que presidiu a Eucaristia da Ação de Graças, com celebrada por mais 5 sacerdotes de Vieira do Minho, bem como a ação solene que homenageou o ex-provedor Alfredo Inácio Abreu Ramalho e o ex-presidente da Assembleia Geral, Óscar Ferreira Gomes. Neste aniversário, o provedor da Santa Casa, Luís Carneiro, recentemente eleito, manifestou vontade de avançar com um conjunto de novas obras, para as quais espera a colaboração das várias instituições parceiras. No seu discurso, Luís Carneiro não esqueceu os fundadores e benfeitores da Santa Casa, tendo enumerado todos os seus antecessores. Legenda Adriana Zanotto